Por que o pedido de república de aula de equitação? Todos os cavalheiros sabem montar, e se viajarmos em breve, não devo saber como? Acho que faz sentido, ainda bem que o único que tinha um cavalo parece gostar, ou então os tábulos provavelmente não o deixariam levá-lo. Provavelmente o único cavalo que conseguiria te carregar também. O seu nome é Sheire. Ah, desculpe Sheire. Entre esta gente a louca partida do Pérez, podemos fazer isso outra hora. Não, tem razão, você precisa aprender, e precisa de algo pra tirar minha mente das coisas. Além disso, não sabemos quando começará a nevar novamente. Melhor fazer já. Pelo menos consegue ficar sentado nele. Diria que é um bom começo. Você tem uma aprendizagem rápida. Alguma outra competência que você queria apresentar enquanto estamos nisso? Gostaria de aprender a cozinhar. Cozinhar? Mas você não come, a menos que isso tenha mudado recentemente. Não, mas eu não sei comer. Gostaria de poder cuidar dela depois que partimos, não protegê-la apenas. Nunca pensei em ser do tipo doméstico. Então, mais uma vez, não pensei que você também seria. Os cavaleiros não podem ser do tipo doméstico? Podem, mas simplesmente não é comum. Querendo sempre glória e batalha, sem pensar no custo que isso acompanha. Hum, Bernard, você... Já matou alguém? Hum? Hum, eu estava na inferteria do Sr. Rico. Por isso... Sim. Eu era jovem e ingênuo sobre o que significaria realmente estar na frente de guerra. É uma razão pela qual eu trabalhei tanto para ser visto como entretenimento aqui no castelo. Se sentiu... Mal por matar. É claro que me senti mal! Que tipo de pergunta... Hã? Mateus, o que está acontecendo? Tenho medo de te contar. Por quê? Não quero perder um dos meus amigos mais queridos. Hã? Não vai me perder, Mateus. Não é tão fácil assim. Agora vamos, me diz o que está acontecendo. A noite do ataque, o cavaleiro que encontraram... Isso foi... Você? Eu só estava tentando impedir ele de machucar o mafado. Ele não escutava e eu fiquei muito irritado. Perdi o controle. Não quis matar, mas matei ele. Mateus, por que você não disse a nenhum de nós antes? No Rix eu disse para não contar ninguém. Ele me encontrou com ele. Ajudou a... Escondem as provas que fui eu. E salvar a sua própria pele no processo. Eu o matei. E as fadas foram responsáveis pela sua morte. Oh Deus, estava tentando proteger alguém. Duvido que alguém sinta a falta daquele babaca. Você não entende, Bernard. Hã? Fui projetado para matar. E agora eu consegui. Antes podia acreditar que poderia ser mais do que foi criado para ser. Não se acreditava nisso. Que o método ou a intenção por trás da criação não precisava decidir por mim. Mas agora... Como você afirmar que não sou aquilo que foi criado para ser quanto de matéria. E eu tenho muito medo de voltar para a neva escura. Onde só conhecia ordens. Que serei feito para machucar aqueles que amam. E se o que eu sou agora for apenas temporário. E se eu parar de ser que eu sou. Mateus, quando você fez o que eles disseram quando não foi a própria decisão a ouvir. A sua angústia por isso é a prova suficiente de que tem mais coração do que a maioria dos humanos. Por favor, não conte ninguém. É óbvio. Deuses, meu Deus. Você carregou isso esse tempo todo. Queria que tivesse me contado antes. E o Rex disse... Eu não poderia importar menos com o que o Rex tenha a dizer. Ele pode levar o mundo inteiro sozinho nas costas se quiser. Mas você não deve sofrer ao lado dele. O Rex passou por muito. Quem não passou nesse reino? Acredito que ele tem um bem nele. Ele só se sente sozinho. E você quer ajudá-lo? Sim. Ele estará comigo desde que eu nasci. Apenas tenha cuidado, meu Deus. Saiba que os humanos fazem coisas terríveis quando ficam encurralados.